Os meninos nunca me respondeu ninguém, nem Maria Nilce. Eu estava na sala assim, eu entrava na sala de aula, falava assim, eu preciso falar com você aqui agora pra me ajudar. Vinha, tinha que vir, não falava nada não. Conta a história aí, Glorinha. O quê? Conta a história aí. Aí, conta isso que você está contando aí. Conta a história da cafeteira, o dia que eu escondi. O dia que você escondeu. Ah, da caneca? É, da caneca. Conta aí de novo. Ah, da xícara? É. Como é que foi? Entrou na gaveta, o Lucimar. Lucimar, quer do seu filho? Aí, eu te entreguei. Ele disse, não, você não me entregou ele não. Entregou assim, mas não entregou. Aí, eu olhava assim, ai meu Deus. O que que eu vou... O que que está acontecendo? Cadê esse menino? Naquela hora de mais da minha, eu falei assim... Ah, o nome sei, foi filho da puta. Tá certinho. Ele era antirrive, hein? Ele era antirrive, hein? Era antirrive não, né, Glorinha? Era bonzinho até. Não era nada. Ficava com ele até 5 horas, levava em casa. É, né? O que eu fazia, Lucimar, nunca me chamou atenção. Ah, mas é porque o negócio era... Nunca. Era caprichado. Era caprichado. Era caprichado.